Suas coisas já deixei lá fora, já pode ir embora Vou dizer o que é que ela tem que não tem em você Então senta, escuta calada e vê se não chora Eu tenho um humor que um dia você jogou fora Foi ela quem pegou na minha mão quando você soltou Foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou Foi ela quem enxugou as minhas lágrimas quando eu caí Foi ela quem enxugou as minhas lágrimas, me fez sorrir Ela me aceitou do jeito que eu sou E é com ela que eu estou